E se o meu brinquedo caísse, e se eu tentasse pegar, e se nessa hora acordasse o monstro da palha, querendo me assustar, e se o monstro me obrigasse a cantar uma canção, uma canção enfeitiçada, mesmo se eu quisesse não parava de cantar, 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 tralalalalalalala Se eu quisesse chamar minha mãe, a canção não me deixava Se eu quisesse gritar, se eu quisesse chorar, a canção não me deixava Eu tinha que cantar, sem parar, sem parar, tralalala, tralalala, tralalala E se a minha mãe ouvisse, eu cantando essa canção, e se ela pensasse assim Bom, o porquinho tá cantando, então tá tudo bem E se isso acontecesse, se eu ficasse enfeitiçado pelo monstro Da palha, e minha mãe não viesse me salvar Hein? O que eu faria? Hein? Eu cantaria Muito alto, muito alto e muito forte até ficar Alco! 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 Completamente sem voz Minha mãe ia pensar, hum, que silêncio Vou lá olhar o porquinho E viria me salvar Ai, 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 ai A gente ainda é porquinho, mas já sabe se virar Ai, 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 ai A gente ainda é porquinho, mas já sabe se virar Oh, 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 oh